Em primeiro lugar, quero dar os parabéns ao Mirante pelo aniversário. Já o conheço no jornal há mais de 20 anos e considero o Mirante como um dos baluartes da comunicação social escrita do nosso distrito. Deu algumas semanas atrás visão a uma situação que está há 12 anos à espera para ser resolvida e que chegou há 5 meses atrás uma decisão do Tribunal para ser resolvida pela Câmara Municipal e neste momento estamos há 5 meses à espera que a Câmara cumpra a decisão que foi tomada pelo Tribunal. A Câmara Municipal